Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim, colhi as flores mais belas Margarinas amarelas e a rosa branca em montão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carminho no quintal Ocei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Pendurei bem na parede O quadro da santa cena No chão da sala todo de terra batida Dei uma boa varrida e não ficou um grande ali Na nossa cama pus a coxa de piquê Com as peradas de crochê que você fez tudo à mão Troquei as folhas com capricho e muitos mil As pernas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de bianca toque, bigode bem aparado De lenço branco e camisa perna de lista Eu parecia um artista da Lênis bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Só pra ver sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levantou a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano que você me abandonou A jardineira foi sumindo no estradão Levantou a minha ilusão e a tristeza que ficou